Música TV GD está de volta para destacar a categoria sub 15 do Londrina Esporte Clube Sub 15 que enfrentou em partida amistosa no VGD A categoria sub 17 do Rolândia Esporte Clube, o REC Que se prepara para o Paranaense Sub 17 Que começa logo logo E mesmo enfrentando uma categoria acima O Londrina venceu de virada 2 a 1 E o grande destaque do jogo foi esse aqui O Nicolas fez um gol, fez grandes jogadas Enfim, foi o craque do jogo E depois da partida ele conversou com a nossa reportagem Vamos ouvir É um bom jogo aí A gente trabalhou muito bem em equipe Acho que nosso time inteiro está de parabéns E acho que é isso, trabalhar de pé em pé que o gol vai chegar E parece que você jogou do jeito que você gosta De jogar solto ali na frente, dando assistência Chegando ali na cara do gol É, tem que jogar sempre solto Tabelar, procurar tabelar quando tem dois marcadores E parte para cima E tem que ser assim Tem que se espelhar em muito jogador bom aí O Val está chegando agora como técnico Ele pediu alguma coisa diferente para você Para continuar o que você vinha fazendo? É, a gente tem trabalhado durante uma semana Ele chegou semana passada E acho que ele está fazendo um bom trabalho Passou uns treinamentos novos Que a gente não tem visto Mas acho que está sendo bem efetivo no campo E para quem tem aquela cisma de jogador que não é muito alto Você provou hoje que tamanho não é documento O negócio é se posicionar e estar lá para marcar o gol É, então, tamanho não é documento Mas a gente tem que prestar bastante atenção Porque os pequenos, eles também tem que ter força Tem que ter habilidade, agilidade, velocidade Posicionamento também Posicionamento, com certeza Porque senão a bola não vai chegar E você não vai conseguir fazer o gol E o lance do gol ali Como é que você percebia que a bola chegaria até você? Então, eu olhei para o posicionamento do Henrique Eu vi que ele estava carregando para o meio E fiz o facão Na hora que eu fiz o facão Ele cruzou e eu cabecei para o gol Foi baixar para fazer o gol É, foi de peixinho aí, né? Parabéns Obrigado